Olá, pessoal. Estamos aqui no Espaço Jô Nascimento e, claro, trazendo uma ótima notícia. Hoje é o dia da retomada. O salão permaneceu fechado por alguns meses, uma fase muito difícil. E agora os salões de cabeleireiro, assim como outros setores, vão poder reabrir, já que estamos na fase amarela. Eu vou conversar com a Jô, claro, que está muito feliz, o salão todo preparado. Depois a gente vai mostrar aqui todas as medidas de segurança que foram adotadas. Mas acho que a primeira pergunta, Jô, como é que está o coração, assim, não só da cabeleireira, mas da empresária, da mulher que emprega muita gente, que tem que pagar as contas aqui? Porque, além do trabalho em si, que eu sei que você ama e faz muito bem feito, tem esta outra parte que eu tenho certeza que angustiou muitos empresários e angustia ainda, né, Jô? Sim, foram meses que a gente passou nesse... Um inusitado, né? Eu tenho 35 anos de profissão, do mesmo negócio, não imaginava jamais viver alguma coisa parecida com isso. Ninguém tinha a fórmula pronta, ninguém tinha experiência do que fazer para passar por isso. E cada um foi, literalmente, se reinventando e fazendo com que as coisas acontecessem, né? Muitos, infelizmente, não aguentaram, porque foram meses, nós ficamos na fase amarela. Então, demorou muito para a gente poder voltar, abrir as nossas portas. E hoje é um dia... Até a gente está em festa aqui mesmo, literalmente. A casa está em festa, os clientes receberão até presentinho para pontuar esse momento que é único, gente. Não tem nem como expressar o que a gente está sentindo. É uma mistura, assim, de euforia. Ao mesmo tempo que eu quero que o pessoal enloqueça e venha para o salão, porque ficaram tanto tempo sem poder fazer oficialmente um cabelo. Fui tudo muito, assim, na casa, tudo muito improvisado. Eu também gostaria que as pessoas tomassem cuidado e não saíssem enlouquecidas para fora. Fizessem os serviços que precisam, as compras que precisam e voltem para as suas casas para permanecer esse isolamento que a gente precisa. Porque, senão, daqui a pouco a gente vai voltar para trás. Se todo mundo sair fazendo tudo como se nada estivesse acontecendo, a gente vai voltar para trás, para a faixa, sei lá... Faixa vermelha, faixa laranja, enfim. Agora, Jo, quais medidas de segurança vocês adotaram aqui no salão que vocês já adotavam? Mas agora tem uma questão de distanciamento, número de clientes, enfim. Qual é o primeiro passo para esta retomada? Então, a gente está seguindo rigorosamente as cartilhas, todos os procedimentos oficiais que a gente tem da OMS, dos sindicatos e de toda a nossa categoria. Enfim, cada categoria tem a sua especificação. Então, a gente está seguindo rigorosamente tudo isso. Lógico, distanciamento. A gente já tem um espaço que é muito privilegiado, que é tudo muito arejado. As cadeiras nossas já eram com distanciamento muito bom já. Mas, mesmo assim, a gente interditou algumas para ficar mais confortável ainda. A gente distribuiu os profissionais em salas para não ter realmente aglomeração. E nós vamos fazer dentro daquelas propostas da lei. Quantas de ocupação do espaço, enfim, tudo muito bem. A higiene é uma coisa que a gente não precisou mudar muito, porque a gente já tinha esse hábito, já fazia isso. A gente só intensificou ainda mais. Bom, Jô, agora com a retomada. As expectativas de futuro, porque ninguém sabe o que pode acontecer. Você tocou em um ponto muito interessante que tem a ver com o nosso comportamento no dia a dia. Estamos na fase amarela, mas é assim. Se os números explodirem novamente na nossa região, voltamos à fase vermelha. Então, o que você espera dos clientes, do comportamento das pessoas, realmente? Então, Nani, está nas nossas mãos. Eu acho que agora segurar essa faixa e pensar que, do mesmo jeito que eu estou comemorando hoje, poder retornar, tem gente que ainda está na próxima fase e não conseguiu retornar. Então, pensando nessas pessoas, que eu quero que eles estejam o mesmo sentimento que eu estou tendo, vamos segurar a onda, gente. Só falta mais um pouquinho. Daqui a pouco vem vacina, vem tudo. Mas, enquanto estiver nas nossas mãos, a gente deve e precisa continuar com esse afastamento social. A gente pode, sim, estar fazendo as coisas, retornar, mas com cuidado, gente. Eu ia adorar encher esse salão de gente, mas não quero, tá? Porque a gente está muito rigoroso com isso. Tem até pessoas que ficam chateadas porque a gente não agenda. Ai, Jô, mas só uma franja. Se exceder a nossa lotação máxima, a gente não marca mesmo. Porque está na minha mão poder continuar nessa fase e dar oportunidade para outras pessoas voltarem também. Ô, Jô, o que você acha que a mulherada vai querer fazer? Tirar as raízes brancas, cortar o cabelo, enfim. Muita gente acabou deixando isso de lado, né? Ou se virou em casa. Eu acho que os serviços que mais pedem necessidade são raízes, obviamente, que incomodam muito. Por isso que eu falo que a nossa categoria devia estar na área da saúde, porque é saúde mental. E o corte, né? Que eu acho também depois que você não consegue mais organizar. Então, esses dois serviços são imprescindíveis. E são coisas que é difícil fazer em casa. Por mais que você tente, a unha até você dá um jeitinho, mas nada como uma unha feita pela manicure. Então, eu acho que nessa ordem vem cor, corte, depois serviços de sobrancelha e manicure, que são coisas que fazem a gente se sentir bem com a gente mesmo. E uma coisa que eu acho que vai rolar. A gente não vai mais se arrumar para os outros, porque ninguém vai sair de casa, a gente vai para casa, a gente vai se arrumar para a gente. Isso é muito bom. É um ponto importante, né? É um dos ganhos, né? De toda essa loucura, é um dos ganhos. Todo mundo se interiorizou, todo mundo olhou para si, entendeu o que precisa e o que não precisa. E daqui para frente, eu acho que tomara que as pessoas aprendam algo e mude um pouco, né? Jo, e o uso da máscara para vocês vai ser tranquilo, né? Porque já usávamos, né? Já usávamos. A gente só acrescentou face shield para algumas atividades. Quando a gente vai trabalhar mais próximo do cliente, como a barbearia, por exemplo, a gente faz o uso do face shield também, sobrancelha, serviços que a gente está mais próximo, né? Então, a gente vai... Acrescentou algumas coisas, mas a máscara já faz parte, a gente já está acostumado. Jo, e os seus colaboradores aqui? Como é que receberam a notícia de poder voltar a trabalhar? Porque tem essa angústia também. A gente sabe que tem que ficar em casa, mas, assim, a gente tem que trabalhar. Para o brasileiro é algo muito difícil. A gente está acostumado a acordar cedo e dormir tarde, enfim. Como é que eles receberam a notícia? A gente comemorou muito, né? Foi uma questão de festa mesmo. Parecia que tinha acontecido uma coisa... E é, né? Uma coisa muito, muito importante. Eles super... Na verdade, assim, eu tenho uma equipe que é fantástica. Eu falo que é uma família. Durante esse período, todos muito parceiros. Todo mundo se deu a mão. Vamos lá, de que maneira. Atendimento a domicílio, enfim. Vamos ver como é que a gente vai passar por isso. Menos chamuscado. Chamuscado, todos estamos, né? Mas menos chamuscado. Então, aqui eu tive muita colaboração. Eles superparticiparam de tudo. Estão participando. E hoje vai ser um dia de festa por aqui. Jo, fala um pouco sobre esse curso que credencia o profissional da área de estética de beleza e que os seus profissionais e seus colaboradores também passaram. Então, Nani, existe um curso, um EAD, né? Que é a distância, para que a gente se prepare para a retomada. Então, é disponibilizado para todo o pessoal da área da beleza. Você pode fazer, quem criou em parceria com o SEBRAE foi a BSB, Associação Brasileira de Salões e Cabeleireiros, Probeleza e Beleza Patronal, que são sindicatos, né? E eles criaram esse material junto com o SEBRAE, a Vigilância Sanitária. Você presta, estuda, faz o curso, depois você presta uma prova. Enquanto você não tiver atingido uma porcentagem de êxito na prova, você não recebe o certificado. E quando você consegue atingir, você recebe o certificado. Então, a nossa equipe aqui, todos, de ponta a ponta, estão certificados. E foi uma coisa que até motivou todo mundo, ficou um querendo tirar nota maior que o outro. Então, foi legal, mas está todo mundo certificado.